Abertura O que ... Nossos O que não nos conhece! Barmante de Peixinho no canto esquerdo do goleirão. Eu quero o Jô, eu quero o Já, eu quero o Jô, Já, Já no gol do galão da massa. Bica de cudo, Jô no Peixinho, empata o jogo, empata o jogo contra o Nacional de Muriáé. Olha lá o placar. Para o Nacional, um para o Atlético, o Rezende. Se estava difícil com a bola rolando, na bola parada, Dátolo encontrou o Jô dentro da área. Ele antecipou a zaga do Nacional, colocou a cabeça na bola forte. Indefensável, essa não deu para o João Carlos. Jô, primeiro lugar na temporada 2014. Deixa tudo igual no horto, Jô. Galo 1, Nacional também. Olha lá o Dátolo dominando, meteu para o Zona, a grande área tem condição, vai fazer um golaço, caça! 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 Galo! Galo! Nós somos um gol do galão da massa. Nós somos um gol do galão da massa. Tudo começou com o perola. Foi lá, buscou, conseguiu a recuperação. Não, dá para o Lô, por cima, para o Jô, que aí viu o goleiro saindo. Aí, com muita tranquilidade, com estilo de artilheiro, jogou por cima. Um golaço de Jô, o segundo dele no jogo. Vira, 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 de virar, é mais gostoso. Incendia a massa no horto. Jô, duas vezes. Galo 2, Nacional. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri